E vai te fazer de gato, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Manta ele, carai Celeste, carai Celeste, carai Celeste, carai O melhor do mundo foi iniciante Assim como você um dia foi irrelevante Sabe por quê? Na moral não se açoite O melhor você nem é mais iniciante até hoje Aí é parceiro, então calma, olha assim que eu faço Porque eu começo matando esse cabaço Pode juntar, venha, mano, isso não é fácil Só depois que eu parei que você conquistou espaço Ou seja, e vamos ver se aprende a respeitar Beleza, tá vindo, eu vou te pôr no seu lugar Por isso, meu mano, aqui você deu mancada Inventou a rap e sua vida tá mesmo complicada Ok, e porça na moral, eu sei Por isso, mano, aprende, bobo da corte não é rei Ó, 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 ó Essa é a história de um anão que te chamava Anotei chamava, anotei chamava Essa é a história de um anão que te chamava Anotei chamava, anotei chamava Ah, e com certeza eu tenho meu esquema E a história de uma hora Vim de Corinthians não te faz ganhar no Itaquera GOOOOOOOL Tá pão, vai Pão que vão, aí Baralho que gostaram das imadias E aí, pepe, pepe, pepe Caralho que você não se não agitava e vindo GOOOOOOOL Tá bom, é, certo E tudo que vai GOOOOOOOL DJ Marcellus Falta, brava, sem maldade Acela, a mãozinha pra cima Por favor, por favor, por favor, por favor Vem mudar com a camisa com o olho estampado na meia O titânio não copa que Jack, o quê? Maxi Caio Nutré, Maxi Caio Nutré Vem mudar com a camisa com o olho estampado na meia O titânio não copa que Jack, o quê? Maxi Caio Nutré, Maxi Caio Nutré E o medo, oh, 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 oh Entendo, meu mano, a parada eu saquei Que você falou que depois que você saiu, fui eu que entrei Mas reparei uma coisa, agora pra vocês eu peço Que depois que você saiu, foi quando começou a fazer sucesso Foi pra compreender? Então se assemelhe, se é das antigas, apanhava pro Kante Eu disse, cê apanha pro filho dele É diferente, é diferente Mas quando o Tavi vai chegando, mano, cê sabe que é estridente Porque cê foi a primeira batalha de trio Eu tenho bem na minha memória Só que não fez nada Eu entrei na terceira Mas em que importa, cê estrói, entende? É diferente, é diferente Prazer em te enfrentar Manda rima pra gente Ok, ok, ok Vamo lá, vamo lá Eu entrei na minha mente Ai, quando saí fez sucesso disso eu sei Eu te ensinei Não me esquece que você tá trabalhando na empresa que eu criei Ai, parça, muita calma A história que eu fiz a nossa nem é igual Perdei a de doente pra ser campeão E você perdeu na final Ou seja, parça, pra mim tá legal Irmão, previmentei a escada Só que meu calma, meu mano Você não é Ayrton Senna Isso que é caminhada Você não é Ayrton Senna Por isso, mano Você aqui é o Palermo Não é Ayrton Senna Eu sou o Zambonte Na corrida da vida Eu só uso as pernas Eu sou o Zambonte E eu sigo Se corinthians não me fazem a Itaquera Mas eu uso a perna Não ganho Itaquera Assim como Pelé e minhas imas foram guerras Terceiro 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 Calma aí Quem quer ser Um round caboso Cremoso Frenético Grita o quê Sács!" Então vai, então vai, joga pra cima, sem uma bate. É terceiro round, os dois tá vindo pesadelo. Tá vindo 4-2-2-2. Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! E o primeiro bote, bota esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Ei, 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 ei! Vem no bote, bote, bote! Você criou a empresa, mas o que fui o mais foda? Olha pra Nike, se lembrar do criador ou se lembrar do Michael Jordan? Isso que eu entendo, você consegue pegar raciocínio? Porque esse que é o seu mínimo, que pra mim você é seu menino. Eu só sabe que você é girino, então aprende como é que se faz. Por isso, você toma na sua cara, e agora que eu tô me mostrando, Que a minha rima é mais ara Você falou a pele taquera Corre com as suas pernas na levada Quando eu deixou se você acaba com ela quebrada Por isso, parceiro, o Michael Jordan não é dono legítimo Quando falar em basquete, cê lembra do jogador? Eu lembro do título É por isso que eu tenho conquistado O filho do cante não pode vencer Como cê ganha de mim, sou pesadelo do homem que você sonha em ser Porça, não tão currando que eu tô na praça rimando Você, Chirino, olha só que bota Quem se revicia, sua ponta falando Porque meu parça, na moral, agora você é o mané Lagoa que eu só giri no seu sapo no lado pé No lado pé na lagoa, sua rima inunda Só que hoje é nessa lagoa que você se afunda O homem que eu sonho em ser? Não Mano, cê se fudeu, o homem que você sonha em ser A partir de hoje vai ser eu Eu sonho em ser você Porque eu sonho em ser eu todo dia Eu levanto e faço acontecer Sonho em ser você Eu não sonho em ser frustrado Cê sonho em ser eu pelo aquele alcançado Hoje seu sonho nunca vai ser realizado Eu realizo meu sonho quando eu quiser Se eu quiser, alcança o pé Se eu quiser, alcança o pé Mano, eu vou mandando agora Nesse improvisado Todo dia cê sonha em ser você Por isso que todo dia cê tá parado Todo dia eu não tô parado Todo dia sonho em ser eu realizado Eu tô sonhando acordado Todo dia ele sorri alcança meu pé E alcança minha rima Alcançar o meu pé é o seu sonho fácil Pra você quando eu pisa em cima Quando pisa em cima, capacho Só que eu sou mais inteligente Eu agarro seu peito e puxo pra baixo Minha intenção é puxar Minha intenção é subir Minha intenção é subir Serra esse lado eu venho em ser um conjunto Puxa o meu pé e me puxa pra baixo Aí finge a mão e te levanto junto Então força, então para Por isso que essa é a guerra Não tenta puxar o meu pé Se a gente manda o assédio Vamos lá debaixo da terra Foda, foda, foda Só um vai passar, certo? Então vamos fazer barulho Pra um só e com vontade Com inteligência aí, ó Só um vai passar Então tá certo, irmão Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imagens Tavi Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens A Raps A Raps para a próxima fase Muito barulho pra Tavinha aí também Mostrou, certo? Primeira vez na tarde A Raps para o gol Bote sempre, meu parceiro